Então o Ministério da Saúde está aberto, as decisões serão tomadas de forma tempestiva, conforme foi a decisão sugerida para o excelentíssimo senhor ministro do STF, Ricardo Lewandowski. E uma vez decidido, nós vamos de maneira célere tomar as providências devidas. Ministro, uma questão que se coloca é que ao abrir a consulta pública, o ministério estaria abrindo a consulta também para leigos. É inteligente, faz sentido ouvir leigos sobre esse tema? Esses leigos, muitos deles são os pais e as mães das crianças que têm o direito de opinar. Só para complementar a pergunta, o senado faz audiência pública, faz audiência pública, leva especialista. Bom, esse rito foi definido, sim, para leigo, você pode dar a sua opinião lá. Então, mas qual o peso a opinião do leigo vai ter? Isso vai ser tratado no âmbito técnico do Ministério da Saúde, isso não é eleição.